Andressa presta trabalho voluntário desde 2016. No início do ano, ajudava pecuaristas na agrodefesa da cidade dela, até a chegada da pandemia. Eles tinham que tirar uma guia e com essa guia, eles só indo na agrodefesa que eles podiam movimentar o gado de uma fazenda para outra, para levar para leilão. E eu fazia isso, eu aprendi com a ajuda do pessoal lá. O trabalho era prestado por meio da Organização das Voluntárias de Goiás, sem previsão de quando as atividades presenciais poderão ser retomadas, a OVG migrou o voluntariado para o formato digital. Ele tem atividades online, por exemplo, atendimento psicológico, assistente social, fisioterapeuta, um educador físico quer fazer um vídeo para os idosos, adolescentes. Algumas entidades nos pediram voluntário para ajudar na captação de doações e recursos. Então tem várias formas que eles podem ajudar nesse tempo de pandemia. O curso tem duração de uma hora e traz como conteúdo diversas atividades que podem ser feitas de forma remota, como a marcação de consultas, agendamento para doação de sangue, contação de histórias e muito mais. Só nesse ano, a OVG já capacitou mais de 700 pessoas para o programa de voluntariado. E é nesse momento de dificuldade que nós estamos vivendo que a gente vê quanto as pessoas são solidárias e se preocupam com o próximo. Então isso é muito importante. Isso ressignifica não só a vida de quem recebe, mas muito mais de quem faz o trabalho voluntário. Alternativa que foi de encontro com o que a Andressa e muitos estudantes precisavam. Foi bom demais. Agora a gente pode ajudar mesmo estando dentro de casa. A gente pode estar fazendo alguma coisa em casa e pode estar ajudando as pessoas só pelo meio de um telefone. É muito bom. Porque não adianta a pessoa só ter faculdade, ter mestrado, pós-doutorado. Mas se a pessoa não tiver vontade de ajudar outras pessoas, como que um empregador vai empregar uma pessoa que não gosta de ver as outras pessoas que estão diante dele? Eu penso muito nisso. Eu penso que não é muito importante. Bom, agora a gente pode ficar em casa. E aí Eu penso que não é muito importante.